Mas eu só gostaria antes de, como militar, eu vou, pra quem está acompanhando, né, olha o que esse irresponsável falou, e chama o irresponsável, leviando uma atitude de um ministro do STF. Bom, mas tem que atingir, cuida, porque eles caçaram um federal. Ministro do STF que falou, as Forças Armadas são orientadas a atacar e desacreditar o processo eleitoral. O mesmo ministro, é preciso ter atenção a retrocesso com o caráter de colocar o exército envolvido com política. O mesmo ministro irresponsável, leviano, falou, somos poderosos, presidente é o inimigo, estamos colocando o Brasil na direção certa. Então eu só queria, Paulo, desculpa, mas eu tinha que falar isso, porque quando ele comenda as Forças Armadas, que é a política, que é uma instituição de Estado e não de governo, e ele está tendo uma atitude política, que se candidate, pra mim não se elege nem a síndico, mas que se candidate, porque é um desserviço, o seu ego e a sua vaidade não trazem em nada um bem para o país.